Mãe que balu! 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 E aí, Mr. Baloo, como você está fazendo? Oh, Baloo, come on. Baloo climbing on the tree. Baloo climbing on the tree with an empty mailbox. Amém. 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 Ahorabu- Mano que baloso Climbing on the tree is so high Yeah and he moved to the other tree Wow so clever Here is Baloo Hey Baloo Oh he clammed para ver o amigo dele na árvore. Obrigado.